Você não passa de um selvagem, de um bruto. Um selvagem, um selvagem sim. É exatamente porque eu sou um selvagem que você me procurou. Atrevido. Eu te odeio, Julião Petrúquio. Se você não fosse mulher, você ia ter seu troco. Mas não importa não. Você mostrou quem é que você é de verdade. Melhor dizendo, quem eu já sabia quem você era.